Pessoal aqui, o vereador Sérgio da Agropecuária, fazendo aqui um balanço nesse primeiro ano de mandato, uma experiência nova, mas podemos perceber a importância do papel da vereança quando é dedicado, quando a gente realmente exerce a sua função. Então, foi um ano de muitas conquistas para o nosso município, várias emendas parlamentares, vários ofícios a várias secretarias, onde conseguimos ter o atendimento por parte do governo municipal. E foi uma experiência bacana, eu gostei, estou gostando, essa proximidade com a comunidade, então é um fato novo, mas é muito bom. Então, agradecer a cada um, cada uma, a equipe do gabinete, a cada parceiro, cada parceira que ajudou a chegar até aqui. Então, um ano difícil, mas com muitas vitórias, com muitas conquistas, bem como ressaltar a vinda do frigorífico Oliveira para a cidade de Tioflatona através de uma ação nossa, juntamente com o Executivo, agradecer o apoio do deputado Virgínio Guimarães, Paulo Guedes, que está nos ajudando no nosso mandato. Aproveitar aqui e desejar a cada um de vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e muita prosperidade em nossas vidas.